A Polícia Federal está na rua e nós estamos acompanhando. É uma operação que apura o pagamento de propina para a soltura de um suspeito de tráfico internacional de drogas. O Vinícius Araújo está aqui ao vivo e tem mais informações. Vini, bom dia, bem-vindo. Vamos lá. Oi, Garcia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Jornalismo da Record TV Minas ao vivo e com exclusividade acompanhamos desde a madrugada a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje aqui em Belo Horizonte. Neste momento, policiais estão no apartamento de um empresário suspeito de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de drogas. Um esquema que foi descoberto lá em outubro de 2020, após a apreensão de uma aeronave que decolou do aeroporto da Pampulha e foi flagrada no aeroporto de Lisboa com 175 quilos de cocaína. O alvo desta operação aqui na capital mineira é o empresário Leonardo Costa Nobre, que já foi preso na primeira fase da operação Flight Level, desencadeada em abril de 2021. Mas, segundo informações da própria polícia, ele conseguiu a soltura após o pagamento de propina para um desembargador federal, Garcia. Nesse momento, lá em Brasília, policiais federais também deflagraram uma outra operação, lá chamada de habeas pater, que significa ter um pai. Segundo informações preliminares, o Leonardo teria pago algo em torno de 3 milhões de reais para ser libertado, para conseguir um alvará de soltura. Nessa operação, a polícia mira, além do Leonardo e do desembargador envolvido neste escândalo, o filho deste magistrado que teria participado também da negociata. São mandados sendo cumpridos hoje em Minas Gerais, em Brasília, em São Paulo, em Santa Catarina e também no estado do Maranhão. Nós acompanhamos imagens do momento em que policiais federais entraram no prédio aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eles continuam lá dentro. Há informações de que há pessoas no apartamento, mas ainda não há confirmação de que o Leonardo está aqui. Eu conversei com alguns vizinhos que confirmaram que ele mora neste imóvel aqui na região da Pampulha. Em 2021, eu acompanhei uma outra operação, a primeira fase desta operação Flight Level e policiais estiveram em uma outra residência deste mesmo Leonardo, na região da Pampulha. Um imóvel que seria avaliado em mais de 4 milhões de reais. Mas este bem e outros teriam sido confiscados, sequestrados pela polícia. Uma soma de 30 milhões de reais em patrimônios que foram confiscados naquela situação. Então, hoje, Polícia Federal na rua para prender novamente este empresário suspeito de envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, lavagens de dinheiro, organização criminosa e também um desembargador federal que teria aliviado, teria soltado o Leonardo após o recebimento de propina. A agência é aqui acompanhando os desdobramentos deste caso e podemos voltar a qualquer momento aqui no M Genuar. Garcia.